Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Hoje, pessoal, eu vou falar para vocês brevemente sobre a cromatografia em papel. Então, pessoal, já deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Pessoal, já falei para vocês, aos anteriores, eu vou deixar também aqui no card, aqui no cantinho, o card dos vídeos. As classificações dos tipos cromatógrafos, a planar, em coluna, a planar tem várias divisões, em papel, em camada delgada, depende do tipo de fase estacionária, também tem vários tipos de coluna. Hoje, pessoal, a gente vai ficar aqui, cromatografia planar, líquido-líquido ou a cromatografia em papel. Comentamento dos mecanismos de separação, pessoal, a distorção, partição, líquido-líquido, troque ônico, a bioafinidade, claridade e exclusão por tamanho. Bem, de novo, pessoal, aqui nos cards dos vídeos. Hoje, pessoal, eu vou começar a falar para vocês brevemente a cromatografia em papel. Muitos de vocês já devem ter visto, na feira de ciências, o professor de ciências fazer, às vezes, aqui ele experimenta, ele põe um copinho de álcool, um filtro de café, um filtro de papel, com uma marca de canetinha, e conforme o álcool vai subindo pelo papel, vai separando as cores da canetinha, que é o princípio da cromatografia. Nesse caso, a cromatografia em papel, a fase estacionária, muitas pessoas acham que é a celulose. Não, é a água absorvida na celulose. Então, é uma alta polaridade. A água é muito polar. Tudo bem, pessoal? Então, se você secar o papel, deixar ele seco, ele não funciona direito. Então, você tem que ter uma umidade associada. E a fase móvel se movimenta por capilaridade no papel, de uma maneira bem constante e uma taxa fixa. É muito importante a taxa ser constante. Tudo bem, pessoal? Obviamente, ele tem que ter polaridade menor. No caso do experimento da canetinha, o álcool, apesar de ser solvente polar, ele é menos polar que a água. Tudo bem? Obviamente, fase estacionária líquida, fase móvel líquida, o mecanismo de separação é partição líquido-líquido. Ou seja, a diferença de solubilidade do analito entre a água, que é a fase estacionária, e a fase móvel vai definir a separação, nesse caso. Quanto mais solúvel em água, mais ele é retido, e quanto menos solúvel em água, mais solúvel na fase móvel, mais apolar o analito, no caso, pode-se dizer isso também, mas ele acende no papel. Tudo bem? Lembrando, pessoal, celulose nessa molécula, é um polímero natural de glicose, então são várias moléculas de glicose ligadas. Tem muitas hidroxilas aqui, pessoal, nas moléculas. Essas hidroxilas conferem uma alta polaridade à molécula e atraem, por ligação de hidrogênio, a água. Então, a água fica ligada fisicamente, não é uma interação química, por isso não é uma fase ligada. É água fracamente absorvida, que, então, é assim que se faz a fase estacionária para a cromatografia em papel. A cromatografia em papel, pessoal, então, nós usamos tiras de papel cromatográfico, bem, nós cortamos algumas tiras de tamanho conhecido. Nós aplicamos as amostras em umas extremidades, com um capilar bem fino, então põe uma pequena quantidade de amostra na extremidade do papel. É importante, pessoal, marcar com lápis, normalmente a gente usa solventes, então por caneta vai atrapalhar. A gente vai fazer a marcação todas com lápis na cromatografia em papel, para saber onde eu apliquei a minha amostra ou o meu padrão. Portanto, também tem um padrão. O ideal é deixar cerca de 2 centímetros entre cada spot, cada marca que a gente faz com o capilar, o padrão e a amostra. E colocamos as tiras cortadas em cubas, nós chamamos de cubas com amostra gráficos. Pode ser melhor de ser um becker coberto com um vidro de relógio. E o ideal é deixar a fase móvel, acender cerca de 10 centímetros no papel, a partir do ponto de aplicação. Tudo bem, pessoal? Algumas vezes não dá, mas a gente tem que saber onde chegou a fase estacionária. Aqui, pessoal, um exemplo, papel cromatográfico. A única marca que eu conheço, essa aqui é a Wattman. Então, é vendido em cartulinas, são folhas, folhas bem grandes, se não me engano é quase um A0 aqui, tá, pessoal? Não estou lembrando direito, mas é uma folha bem grande, nós cortamos no laboratório. E também pode ser em tiras. Tem vários tipos de papel, pessoal. Inclusive, tem alguns papéis que são tratados, a celulose D é tratada, para ficar menos polar, daí você faz a metografia de fase reversa, nós chamamos, né? A fase estacionária, menos polar, e a fase móvel, mais polar. Mas, eu nunca vi aplicação para isso, viu, pessoal? Então, eu só vejo o papel convencional. Tudo bem? As culpas, pessoal, como eu falei, são becles. O ideal é você deixar o papel reto, suspenso, né? No laboratório eu faço um varalzinho, né? Com fio de cobre. Tudo bem? E, também importante, só a ponta do papel deve tocar na fase móvel. Eu não devo deixar, principalmente, a fase móvel encostar onde eu marquei, que pode dissolver o meu analito na fase móvel, ao invés dele só ir particionando por capilaridade no papel. Tudo bem, pessoal? Então, é muito importante. Então, o varal deixa o papel reto, né? O papel é mole, pode ficar curvado, se não deixar ele preso. Tudo bem? E, só a ponta, né? Então, tem que ser por capilaridade. Se eu molhar onde eu manchei a minha amostra, né? Onde eu fiz a mancha da amostra, se deixar mergulhar na fase móvel, ele dissolve. Então, eu perco a separação. Tudo bem? Então, tem que ter muito cuidado na cuba. E, também, o ideal, pessoal, é cobrir, ou com um fio de relógio, ou com uma placa de petre. Porque a saturação dos vapores da fase móvel na cuba é importante para auxiliar no processo de separação, principalmente na ascensão da fase móvel. Inclusive, pessoal, muitas vezes eu coloco junto aqui um papel de filtro normal, o papel de filtro normal, até, pessoal, não precisa ser o cromatográfico. Eu coloco ao redor da cuba, ele ajuda a fase móvel a subir, né? A fase móvel também sobe no papel de filtro por capilaridade. E isso ajuda a saturar os vapores para manter o equilíbrio. Então, a saturação da cuba é importante, ela tem que ser fechada. Tudo bem, pessoal? Compreenderam? Aquela dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários aqui embaixo, ou mandar por e-mail. A revelação das manchas, pessoal, elas podem não ser visíveis no caso daquele experimento de uma canetinha que eu falei no começo do vídeo, é visível, as cores são visíveis. Mas algumas podem não ser. Então, eu posso fazer alguns métodos para fazer a revelação. Então, por reações químicas, as revelações químicas, eu faço uma reação do meu analito com substâncias para conferir cor aos meus analitos. No caso do laboratório, a gente vai experimentar para separar níquel, cobalto e cobre por cromatografia em papel. E nós trabalhamos com ácido rubiânico. O ácido rubiânico é composto de enxofre. Então, depois da separação, a fase estacionária, fase móvel, desculpa, seca do papel. Nós movivamos uma solução de ácido rubiânico. É um composto de enxofre, uma solução muito mal cheirosa. E deixamos secar esse revelador. E aplicamos um vapor de amônia. Então, a gente chama um becker com amônia concentrado. Fechado. Nós abrimos, colocamos o papel, expulamos o papel após a aplicação de ácido rubiânico, ao vapor de amônia. E isso revela as manchas. Uma reação química. Pode ser também uma revelação física, normalmente com ultravioleta. Alguns papéis já são tratados quimicamente para florescerem ultravioleta. Então, onde tem o analito não floresce. Ou se o analito é fluorescente também, eu posso, daí, revelar com uma luz ultravioleta, floresce o meu analito. Tudo bem, pessoal? Então, tem essas formas ou química ou física de revelar. É importante, pessoal, uma vez revelada, principalmente na forma física, fazer a marcação com lápis de onde estão as manchas. Principalmente quando eu uso o V, tá, pessoal? Vou falar mais disso na próxima aula de Camarada Delgada. O mais importante, pessoal, na cromatografia em papel, é conhecer o fator de retenção, ou nós chamamos RF. Tudo bem, pessoal? Então, imagina que temos aqui, né, que tem meu papel, né? Eu já marquei aqui, é o meu ponto de partida, já marquei aqui a minha amostra. Daí, quando eu ponho fazer a expressão cromatográfica, a amostra vai acender, devido à capilaridade, e a face acionária também, e eu marco onde chegou a face acionária. O ideal, 10 centímetros, mas às vezes não é possível. Daí, pessoal, com a régua, eu meço a distância percorrida pela amostra e a distância percorrida pela fase móvel. Tudo bem? Vou chamar de DR e DM. Tudo bem? Isso com régua, pessoal. Então, se aqui eu marcar em milímetros, aqui também em milímetros, se for centímetros os dois, a mesma unidade de medida. E eu calculo o RF dividindo a distância percorrida pela amostra pela distância percorrida pela fase móvel. Tudo bem, pessoal? Lembrando, eu não conto essa distância aqui. É a partir do ponto de aplicação. Tudo bem? Então, esse fator que vai ajudar a fazer algumas identificações. Principalmente para análises qualitativas, pessoal, imagina que essa aqui é o meu papel. Aqui eu apliquei minha amostra e três padrões, P1, P2 e P3. Então, depois revelar, se for necessário revelar, eu tive esses resultados aqui. Então, aqui eu tenho minha amostra. Então, eu posso afirmar, né? Obviamente, não só visualmente, mas com o cálculo RF, que a minha amostra tem o padrão 1, o composto que tem o padrão 1, não tem o padrão 2, possui o padrão 3 também, novamente calculando o RF, e tem um outro composto aqui que eu não posso afirmar o que é, porque eu não sei. Tudo bem? Então, esse composto vermelho, eu não posso afirmar o que é, mas eu posso dizer que é um composto menos polar que o produto 1 e o padrão 2, né? Tudo bem? Porque os compostos mais apolares na cromatografia em papel costumam a eluir mais, né? A acender mais no papel. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a forma de fazer análise qualitativa. Essa forma, pessoal, é muito utilizada, por exemplo, para acompanhar reações. Então, eu estou fazendo uma cinética de uma reação orgânica, uma ciência orgânica, por exemplo, eu coleto com intervalo de tempo, posso fazer uma cromatografia em papel, porque ela é rápida, para ver se já formou o produto, depois com... posso fazer vários intervalos de tempo, 10 minutos, 500 minutos, 20 minutos, 1 hora, aí você define o intervalo, e vejo em que momento o produto se forma, ou então vou identificando quantos produtos se formam intermediários, no caso. Também para acompanhar colunas, para a ação de colunas cromatográficas, né? Quando eu não sei dizer onde estão saindo meus produtos, né? Eu faço uma coluna, eu coleto volumes constantes, né? Deixo um fluxo constante de eluição, coleto volumes constantes, e de cada fração que nós chamamos, podemos fazer uma cromatografia em papel, para saber onde tem produto e onde tem só o solvente, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, é muito comum análise qualitativa por cromatografia em papel. Obviamente, pessoal, eu preciso calcular o RF, não pode ser só visual, tá? Eu calculo o RF para o P1, P2 e P3, para os compostos da minha amostra, daí eu posso realmente ter certeza que eu tenho os analitos, esses compostos correspondem a esses padrões. Tudo bem, pessoal? Existe também análise quantitativa. Eu posso fazer uma comparação visual entre a amostra e o padrão pelo tamanho da mancha, não preciso dizer que isso é bem grosseiro, também fazer a área da mancha do padrão e da amostra. O pessoal, ultimamente, custava cortar o papel e pesar as manchas, né? Para ter uma noção, através de massa, massa, estimar a concentração daquele analito na amostra, sabendo a concentração da substância na solução padrão, né? Ou então, por densitometria. Densitometria é realmente uma intensidade luminosa. Então, eu vejo, eu ponho um aparelho que emite luz e um outro detector que vê a intensidade de luz que está sendo refletida, por exemplo, e para diferentes densidades, Para a densidade luminosa gerada pelas manchas, eu posso estimar a concentração. Pessoal, isso eu vi em livros, apenas eu nunca vi fazer análise quantitativa, tá? Só estou comentando com vocês. Particularmente, acho que vai dar um valor bem grosseiro, mas você pode ter uma noção se tem muito do composto, pouco do composto, para ajustar a diluição, por exemplo, pode ser um método interessante. Tudo bem? Caso que eu saiba quando eu preciso diluir, por exemplo, uma amostra, para depois injetar no cromatógrafo a gás ou líquido, que eu vou falar mais para frente, então eu posso ter uma noção de quanto tem, bem grosseira, para saber a diluição para uma análise sequencial, aí sim, com uma menor erro, com melhor precisão. Tudo bem, pessoal? Essa, então, pessoal, foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, ajuda bastante a divulgação do canal. Compartilhem também esse vídeo na rede social de vocês, que me ajuda bastante. Confiram outras playlists que eu estou deixando aqui no vídeo final, no final do vídeo. Talvez tenha outro assunto que interesse a vocês. Sigam na rede social Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando que eu sou muito mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é sem dúvidas, arroba de e-mail.com ou mesmo através da rede social. Tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.